Música Pra bola o Carrara, fez o lançamento lá, parada pro alto pro Gustavo, o árbitro marcou o pênalti Pênalti, toque do Emanuel, com a mão na bola na disputa aérea com o Gustavo Em direção a área, olha aí, por outro ângulo Foi com as duas mãos lá no alto, o zagueiro do Grêmio é o Emanuel, e o árbitro viu o pênalti aí Partiu então, Gustavo, lentamente, pé direito, gol! De pênalti, Gustavo é do Taboão da Serra Sete minutos de jogo, o goleiro Léo do Grêmio acertou o canto Veja aí, por outro ângulo, quase conseguiu chegar na bola Mas o artilheiro Gustavo deixa a sua marca mais uma vez nesta edição Parrudo desviou, vem então o Renan Gustavo, pé direito, gol! 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 Golaço do artilheiro isolado agora da Copa São Paulo, Gustavo para o Taboão da Serra E o jeito diferente de comemorar o gol, Gustavo mais uma vez, reveja aí o Renan O corte do Marcelo, e aí, praticamente picando essa bola com o pé direito no ângulo superior esquerdo do gol do Léo Por outro ângulo, que golaço! O Gustavo com 41 minutos faz assim, olha O segundo gol do Taboão da Serra agora é artilheiro isolado com sete gols da Copa São Paulo E aí, olha